Hoje vamos fazer o ensaio de 15 anos da Bia. Estamos em uma locação que está abandonada e o ensaio vai ser muito bacana. Acompanhe com a gente! Esse foi o ensaio da Bia. Se você gostou, entre em contato comigo. Os contatos são aqui no final do vídeo. Te vejo em breve! Tchau!